É isso aí Vaquerama, trazendo aqui para vocês mais um vídeo narrado da carreira 57 da Vaca Viadinha Uma carreira que com certeza ficará na história da Vaca Viadinha, da Serra das Abertas e também principalmente da Vaquerama de Lagoa Grande Essa Vaquerama que veio e conseguiu pegar a Vaca Viadinha Veja que hoje ela teve bastante dificuldade de sair do reboque, quase não solta A Vaquerama já saiu bem organizada, cada um entrando em sua posição E ela pegou dessa vez a esquerda, você vê que o cavalo, o pangaré e o Evanilson não saem da cola dela em nenhum momento A Vaca andando aí, muito, muito mesmo Olha, olha só que show de carreira Depois aí a gente vai estar passando em câmera lenta, o Vaqueiro Lucas caiu nesse momento aí A Vaca deu um, tentou dar um drible aí na Vaquerama, pegou a direita né Mas o Vaqueiro Evanilson aí, o cavalo pangaré continuaram na cola dela aí Ela já vai diminuindo o ritmo aí, diminuiu um pouco o ritmo da carreira E vai tentando aí, tomar distância O Vaqueiro, o cavalo dá uma erradazinha, mas retorna e retorna rápido Com muito fôlego E nesse momento aí, que ela tenta sair Tenta dar uma distância, mas o cavalo se aproxima bem rápido É nessa, dentro de 50 metros aí, ela já vai tentar entrar na moita Então, e é nessa moita aí, que já fica Eu na carreira, no momento aí Parou de mexer, eu tentei Fiquei procurando aí com o drone, para ver se tinha desaparecido mesmo Procurei por vários ângulos Por isso que lá no Youtube, na primeira impressão Que eu fiz o corte do vídeo Foi por conta disso aí Fiquei procurando para onde teria ido Vaqueiro, Cavalo e a Vaca Viadinha Vi o Vaqueiro chegando aí, o Fiscal O João Chegou logo em seguida aí Ainda demorou um pouquinho E ficou lá Mas eu estava procurando Aí decidi voltar lá para a posição Que Teria sido a posição onde ela tinha passado Aí eu vou chegar mais para frente um pouquinho É onde vai dar para enxergar Aí ó, deu para enxergar o branco Que é a vaca lá no chão Né, eu fui procurar um ângulo Se tivesse pegado a queda desse ângulo aí Agora chegou mais um Vaqueiro Se eu tivesse pegado nesse ângulo aí Eu teria pegado a queda, como foi Tudo direitinho Né Com todos os detalhes Aí ó, o Vaqueiro já está amarrando a ponta dela lá no chão Vaqueiro que chegou logo após É Então Agora eu vou passar para vocês em câmera lenta aí, né E quero deixar um abraço aí Todo especial para Evanilde, José Ivan Janiel, Sujessimara e Lucas A Vaqueirama correu aí Nessa edição 57 aí da Vaca Viadinha Olha aí ó Agora em câmera lenta aí ó Você vê a Vaqueirama Cavalo alinhado Cavalo aí Seguindo no rastro da Vaca Viadinha Né A imagem bem ampliada Agora você vê Todos os detalhes agora da carreira A Vaqueirama se abaixa mesmo aí ó Se abaixa com força Porque o Jikiri é baixo aí ó Se engana quem acha que é uma vareda Quem acha que é uma estrada Olha aí ó O detalhe do Jikiri ó Bate que sobe Inclusive o Lucas né Caiu aí Mais na frente Olha lá Olha lá ó Olha que detalhe bacana aí ó A Vaqueira Se agarra no pescoço do Cavalo aí Olha aí ó Essa cena aí ó Bem lenta aí Você vê que o Vaqueiro já vai ficar E o Cavalo vai sozinho Olha o Vaqueiro no chão aí ó Agora a Vaca Viadinha já sai na frente Tentando dar uma olé no Cavalo É Passa em lugar Que não é fácil ó O Jikiri já fica deitado no chão ali Como vocês viram no detalhe né Então O Vaqueiro ó Você vê que ele vai colado Colado mesmo ó Abaixado Abaixo da Da cabeça do animal Ó O Vaqueiro aí Realmente Sabe como correr nesse mato É Nesse mato baixo Nesse mato mais rasteiro Ó Só levantou a cabeça ali Só pra ver Dá uma olhadinha na vaca ó Quando Levanta já é pra se abaixar Não tem molezinha não No detalhe aí Você vê Você não vê o mato fino por baixo Você só vê esse mato mais Mais grosso Então No vídeo que tem a gente Passando por baixo do mato Aí vocês tem uma ideia Da altura que é Sufoco Que a gente passar de pé Nesse mato aí ó Aí é o momento que ele O cavalo queria passar direto Mas Conseguiu se recuperar Né E a vaca continuou Só que ela continuou Num ritmo mais Mais lento Mas mesmo assim É Nesse ritmo aí Se o cavalo For um cavalo Lento Ela toma distância mesmo Olha aí ó O Evanildo aí E seu cavalo Pé de pano Botando pegada aí Pra Acompanhar a vaca Viadinha E já agradeço A todos vocês Que assistiram o vídeo aí Que deixaram o like As passadas aí São longas Olha aí ó Você vê que o galope aí é É forte Olha aí Agora Agora vamos ver a hora Da verdade Que todo mundo aí Tá querendo saber ó Uma imagem Olha aí A hora aí ó Entrou na muita Parou A gente vê ali A garupa do cavalo Agora vamos congelar a imagem Pra vocês terem ideia Olha aí ó O cavalo tá bem próximo Congelei Ó O rabo da vaca Tá levantado O vaqueiro tá um pouquinho distante Na hora ó Ainda levantou o rabo Mais uma vez E Quando a gente vê ó Já tá o cavalo parado E a gente tentando Achar Né A vaca Viadinha E o vaqueiro aí E como Sabemos aí Da história É ó Chegou outro vaqueiro Amarrou E a vaca Viadinha Foi pra corda E já agradeço a você Que Deixar o like aí Deixar no comentário O que achou dessa ampliação E dessa carreira Da vaca Viadinha 57 Com a vaqueira Uma de Lagoa Grande É Da Rocinha Né isso Então grande abraço a todos Grande abraço aí Pra o pessoal Da Rocinha É E a região Show Até o próximo vídeo Já tá com a porta Já tá com a porta Pra não se cadar Travai as almas Todas para o céu Socorrei principalmente É Desculpa Caiu Sai daqui Quando ele sai Eu não tô 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 Obrigado Parabéns pra nós Todos Você que Organiza um evento Desse aqui Vai Isso aqui É igual a gente A gente tem Dido nascer A gente tem Dido morrer Ela pôs o mundo Mas isso aqui é Digo de acontecer É Já acontece com ele É Já acontece com ele Isso aqui é É É Você tá aqui Não vem, por favor Você, eu Pau 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 Tira aqui a foto Mais Mais Eu não Pau Tem que botar Aqui Obrigada Deus Obrigada Deus Obrigada Deus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.